No vídeo de hoje eu trago pra você um kit de bateria, pra você ter um pouco mais de versatilidade nos sons aí nas suas produções. Fazia um tempo que eu não trazia um kit de bateria gratuito aqui pro canal e esse tem um som animal, cara. Principalmente se você estiver gravando algo mais voltado pro rock, pro metal. E ele funciona em diversas plataformas. Funciona no Kontakt, funciona no Perfect Drums, funciona no Slate Trigger e também tem as versões dos arquivos em Wave pra você utilizar como samples, né? Substituir o som da bateria que você gravou pelos samples em Waves que eles disponibilizam. Eu tô falando do Restrains Kit da Panda Sound. É gratuito e com certeza vai te ajudar bastante a ter um som de bateria diferente, né? Já que a gente usa sempre aqueles mesmos kits, né? O kit da SSD5 ou o kit do MT Power Drunk Kit. Essa é mais uma opção aí pra você diversificar um pouco o seu leque e ter um som de bateria de qualidade um pouco diferente do que a galera tá produzindo por aí. Quer saber como é que você vai fazer pra garantir esse kit? Como baixar, instalar e como utilizar? Então vem comigo que eu vou te mostrar. E aí, beleza? Eu sou o Romulo Carvalho, músico e produtor musical e você está no canal Grave Você Mesmo. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho porque todo dia tem novidade, tem vídeo novo aqui no canal. Então marque a opção Todas as Notificações pra você receber sempre o nosso conteúdo. Já garantiu o seu curso Grave Você Mesmo o Seu Clipe? Aproveita essa promoção de lançamento de R$ 149,90 por R$ 99,90. O meu curso também de produção musical, Grave Você Mesmo a Sua Música na versão 2.0 também está de R$ 149,90 por R$ 99,90. Então é uma promoção muito bacana. E se você quiser garantir os dois, você ainda tem um desconto maior. Você consegue pegar os dois de R$ 300,00 por R$ 149,90. Ou seja, 50% de desconto pra você pegar os dois cursos e começar 2022 com pé direito produzindo áudio e vídeo com qualidade aí nas suas produções. Agora vamos pra tela do computador porque eu tô aqui no site da Panda Sound já na parte aqui do Restrain Kit. É uma biblioteca de bateria pra várias situações diferentes, né? Tanto pra Contact, pra Slate Trigger, pra Perfect Drums ou em Wave, né? Pra você utilizar como sample, como eu falei. Ele foi gravado aqui, as informações do kit. O kit é de uma Gretsch, né? De uma bateria Gretsch. Kit de 18x22, tom 1 de 10x8, tom 2 de 12x9 e tom 3 de 16x16. Ainda tem China, tem crashes, né? Dois crashes. Tem condução, tem hi-hat, splash. Então tem bastante coisa, cara. Tem uma caixa da Pearl, né? De alumínio. Foi gravado aqui, ó, só com microfone top, tá? AKG D-112, Sunrise E-602. Tudo gravado com equipamentos de qualidade pra você ter samples de qualidade aí, né? Então vamos lá. O que você vai precisar fazer é clicar aqui em adicionar o carrinho. Obviamente, após adicionar o carrinho, você vai clicar aqui em Checkout pra gente fazer o checkout aí da... garantir o produto, né? Vamos ter que fazer um pequeno cadastro aqui, ó, com nome, sobrenome. Aquela coisa padrão que você já sabe, né? Sua cidade, seu país. Eu vou fazer o cadastro aqui e você faz aí. Após terminar o cadastro, tem que clicar em Place Order, beleza? Pronto, com o cadastro feito, ele te dá aqui as opções de você baixar. Pra Contact, tá? Pro Perfect Drums e também para o Slate Trigger, tá? Então você tem aqui três opções, né? Eu vou baixar a opção aqui pra Contact, pra gente testar. Mas você pode baixar pra qualquer uma das opções, né? De acordo com a sua necessidade. Vou salvar ele aqui na pasta de Downloads. E vamos fazer o download. Já foi feito, na verdade, né? É 97 MB, só pequenininho. A gente vai abrir, né? Eu vou abrir ele dentro do Contact Player, né? Que é a versão gratuita do Contact. Vou inicializar aqui. Vamos abrir o Contact Player. Vou digitar aqui Contact Player, né? No Reaper. Se você não tiver o Contact Player, que é a versão gratuita, né? Você pode baixar. Eu já fiz um vídeo ensinando como é que faz pra garantir, né? E agora a gente vai abrir ele aqui, ó. Você vai vir em Files. Vai procurar onde você salvou essa biblioteca, tá? No meu caso, tá dentro da pasta de Downloads. Eu vou ter aqui a pasta com a bateria. Clicar aqui. E pronto, já funcionou. Ele funciona como demo, né? Como uma versão de demonstração. Porque você tá usando no Contact Player. E ele foi feito pra versão paga do Contact, né? Vamos dizer assim. Mas, utilizando naquele modo de 15 minutos, né? De você renderizar o arquivo, como eu já expliquei. Você consegue utilizar ele numa boa. Caso você prefira, você baixe outra versão. A versão do Perfect Drums. Que é um programa gratuito também. Enfim. Pra poder você utilizar da maneira que mais se adequar, né? A você. E liga nesse som, cara. Olha esse som de bateria, mano. Olha isso. Aqui você pode configurar volume, né? Pode configurar o panorama das peças também. Ele tem uma opção avançada aqui pra você controlar mais algumas funcionalidades dele, né? Tem um mixer aqui com o mapeamento das peças. E olha que doideira. Que pancada que é o som dessa bateria, cara. Olha só que loucura. Pra rock é muito bom. Cara, a caixa é um tiro. O kick é um tiro. O tom é um tiro. É tudo muito porrado, né? Tudo muito pancado. E vale muito a pena se você estiver trabalhando com rock, principalmente, né? Você pode somar esse timbre, você pode... Enfim. Dá pra utilizar de forma muito versátil, né? No caso de você trabalhar com rock, obviamente. Vamos testar essas peças individual. Vamos testar. Olha só o som do bumbum. Bastante kick, né? Olha a pancada da caixa. Som. Ride. Hi-hat aberto. Pra quem toca rock, quem toca metal, vai ser de grande ajuda. E vai te ajudar a fugir um pouco dessa sonoridade, desses plugins mais comuns, né? Desses plugins que são mais normais de você ver por aí em produção, em que a galera usa plugins gratuitos. Eu curti demais. Quando tiver um som mais pesado, certamente vou utilizar essa biblioteca, né? Porque realmente me surpreendeu positivamente. Mas me diz aí, o que é que você achou? Você curtiu? Vai baixar? Vai utilizar? Vai garantir essa biblioteca? Eu não sei se ela vai ficar disponível por muito tempo, se é gratuita mesmo, ou se só está disponível por tempo limitado. Então aproveitem. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. Aproveite também e torne-se membro do canal por apenas R$ 6,99. Você se torna membro e recebe acesso a benefícios exclusivos. Eu sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho